Quero café! Sabe por que você passa mal ao beber café? Porque provavelmente o que você está bebendo não é café. Ou ele está totalmente contaminado com essa... Isso aqui é uma porcaria! Palha melosa. Sim, essa palha melosa, dá uma olhada aqui, ó. Essa palha melosa, ela é a casca do café depois que ele passa pelo beneficiamento. Que é quando eu tiro a casca dele, como você está vendo aqui nessas imagens. E aí depois, o pessoal que faz o café tradicional e extra forte, sabe aquele que você compra, tradicional e extra forte? Eles usam isso daqui para fazer o seu café. Sim, ou praticamente tudo disso daqui, com pau, pedra, cascalhos, sedimentos, etc. Ou um pouquinho só de café. E eles vão lá e dão volume no seu café, torram isso daqui que nem um carvão e te vendem aquele café amargo, que te dá azia, madigestão, náuseas e mais um monte de coisa. Ou seja, o que você bebe até hoje, como tradicional e extra forte, provavelmente nunca foi café. Para que não fique dúvida, isso aqui que é o café de verdade puro. Então é por isso que eu estou aqui informando para vocês. O que eu falei é mentira, seu Luiz? Isso é pura verdade. O pessoal faz isso mesmo, né? Isso aí é o Brasilzão e dá jeito para tudo, né? Exatamente. Pelo menos para fazer volume. Com raio! Com raio! Obrigado.